Dale, Dayane, Dale, Dayane Dale, Dayane Feira precisa de mais Deputada Federal, professora Dayane Pimentel se fazendo presente hoje aqui na Feirinha da Cidade Nova, onde eu cresci Afinal de contas, nasci no Campo Limpo que é aqui ao lado e é muito gratificante ver a receptividade dessas pessoas Feira é 17 E vai decorando o que a gente repete Nossa Feira é 17 Feira é isso, é a mistura de várias feiras que faz o comércio local acontecer e precisamos fortalecer e vem com força, vem com tudo ela é do bem e todo mundo te segue a nossa feira que pede Vim para melhorar, chegar junto do feirante, saber o que está precisando No dia 15 é 17 botar uma mulher, a primeira prefeita dessa cidade e vocês vão fazer essa história junto comigo Dali, Dali, Dayane Oh, Dali, Dayane Oh, Dali, Dayane Oh, Dali, Dali Dali, Dayane